Dorme e faz lembrar A multidão lá no caminho a te esperar Vem, ó Santo de Israel Passar também Neste lugar é o Rei A nossa frente está É feliz quem o adorar É Jesus O nosso Mestre Rei Bem aqui, tão perto se deixe encontrar Diante do Rei dos Reis Todo o joelho se dobrará Estenda os braços para o altar Vem, a nossa frente está É feliz quem o adorar É Jesus O nosso Mestre Rei Bem aqui, bem aqui, tão perto se deixe encontrar Diante do Rei dos Reis Todo o joelho se dobrará Diante do Rei dos Reis Todo o joelho se dobrará Diante do Rei dos Reis Todo o joelho se dobrará Uma salve de palmas para Jesus Pode ser mais sorte